Passada a fase de testes, Gabriel Bortoletto está à beira da decisão de qual equipe vai representar no ano que vem na Fórmula Regional Europa. Ele foi muito bem nos testes. Ele liderou agora em Red Bull Ring em seu teste pela equipe Arace, depois de ter testado também com a equipe Prima. Gabriel está aqui conosco e vai nos falar sobre todas essas decisões, vai fazer comparações do carro e vai fazer também comparações entre seu próprio estilo e de seu companheiro de equipe no teste do Red Bull Ring, segundo ele, uma aquisição muito importante para toda a sua carreira. Bem-vindo Gabriel. Como é que está esse momento de espera agora? Fala pessoal, obrigado por estar participando aqui de novo, Lito, pelo convite. Bom, acabei os testes pré-temporada com o R-Race e com a Prema. Foram dias positivos de treino, fiz dois dias com cada equipe, consegui sentir um pouco do carro de cada uma e tudo. Fiquei feliz com o meu treino de Red Bull Ring, a gente acabou liderando o primeiro dia, segundo dia a gente ficou em segundo, foi muito bom também. Então assim, eu fiquei contente com o dia no geral, com o jeito que a equipe trabalha, foi muito positivo. E agora, Gabriel, já tem uma tendência, já está mais inclinado a uma equipe ou a outra? A última vez que a gente falou, você tinha andado com a Prema, você estava muito bem impressionado com o carro que você recebeu da equipe italiana. Agora você ia começar os testes no Red Bull Ring com a R-Race, equipe francesa. Aliás, equipe pela qual o Caio Collier já correu. Qual é a sensação que você tem agora comparando os dois carros? Assim, com a Prema, eu pilotei praticamente todos os dois dias numa chuva, né? Mas eu também fiz uma sessão ou outra no seco, então deu para eu sentir um pouquinho. Os dois carros são muito bons, Lito. Assim, é difícil falar, esse é melhor ou esse é melhor, em pistas diferentes. Cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos. Eu senti bastante diferença de freada em cada um dos carros, mas foi algo positivo porque o carro da R-Race é muito bom nesse quesito. O carro da Prema tem um motor bom, acredito que a gente tinha um bom torque e tudo, mas também era um carro que tinha bastante clipe em geral e tudo. Na chuva também era um carro que desenvolvia muito bem, os Jairos trabalhavam bem. Então, assim, eu acredito que as duas equipes são boas e aptas para um título ou estar ali na frente disputando por isso ano que vem. Assim, é difícil falar, uma é melhor ou outra melhor, mas com certeza as duas são muito boas e eu senti grandes diferenças comparando a minha equipe desse ano. Qual foi a diferença maior que você sentiu comparando com a sua equipe desse ano? FA que na verdade é a equipe MP? Assim, de Prema para eles eu senti um pouco de diferença no motor, para te falar a verdade. E também gripe geral nas curvas. Guia num SPA com a FA e com a Prema, eu senti que a Prema era um carro que mesmo fazendo pouca sessão, sessões de run assim durante o dia, no seco, eu senti que o carro tinha muito gripe e a gente conseguia se adaptar rápido à situação. Já a Race DP, eu acredito que a freada é muito diferente, muito diferente mesmo. assim, é um freio muito mais mole do que eu estou acostumado a pilotar na FA e também é um carro que para bem mais, eu acredito. E agora, Gabriel, você já tem na sua cabeça qual das duas você prefere? Se tem, você pode falar aqui. Como é que está esse momento para você? Assim, é difícil, porque eu tenho que tomar uma decisão importante para a minha carreira, esse ano é um ano muito importante ano que vem. Então, é assim, a gente vai olhar as propostas das duas equipes, a gente vai analisar o que é que é melhor. Também questão, não só de preço, mas é assim, condições futuras e aí a gente vai tomar uma decisão, mas eu conto para vocês antes de todos aqui. Mas assim, agora, nesse momento, eu não tenho uma preferência. Eu acho que as duas equipes eu me dei muito bem trabalhando, fiz ótimos dois dias de treino. agora é mais uma questão de contratual mesmo, acredito. E uma coisa que eu gostaria de saber se influencia ou não a tua escolha. Companheiro de equipe, você já sabe quem vai ser, quem seria seu companheiro se você fosse para a Prema? Quem seria seu companheiro se você fosse para a Race? E como é que isso influencia? Olha, lógico que não é 100%, é que esses meninos vão estar nessas equipes, né? Ninguém, eu acho, que fechou ainda. Mas eu acredito que o Dino, na Prema, o menino que pilota pela Ferrari, e o Montoya, que está vindo da Fórmula 4, então ele seria o rookie do time. Agora, já na R-Race, eu acredito que o Davi, pode ser que ele esteja lá. Agora, assim, na R-Race é difícil, ninguém me falou nada, é boatos que rolam pelo autódromo, entendeu? Mas é lógico que também não vou ficar perguntando isso para a equipe, porque, assim, está muito cedo para essas perguntas. Mas eu acho que na Prema, eu acredito que seja esse, porque o Dino fez um bom fim de temporada e não teria sentido de ele sair da Prema. Mas, assim, a R-Race mostrou que os três carros deles esse ano foram muito bem, tanto que eles foram campeões das equipes. Então, assim, acredito que seja um pouco difícil, porque tem muita diferença, não dá para perceber muita diferença mesmo. Eu preciso sentir isso estando lá dentro da equipe com os meus companheiros, entendeu? Agora, já a Prema, eles desenvolveram o carro durante o ano 1, só andava, mas no final do ano todos começaram a andar bem. Então, assim, eu acho que isso é um pouco também de se pensar nessas duas equipes, quais os três carros em geral andam bem. Nesses testes do Red Bull Ring, você teve como companheiro na R-Race um Hulk, né? Tim Tammitz, que veio da Fórmula 4 alemã, piloto muito forte na Fórmula 4. Como é que foi o convívio com ele? Que pode até vir a ser seu companheiro no ano que vem também. Pode ser. Pelo desempenho dele no teste, eu acredito que a equipe queira ele, também ele queira a equipe, porque é uma equipe de ponta. Então, assim, em caso de escolha de R-Race e ele esteja lá, é algo muito positivo, porque ele tem uma guiada oposta a mim, literalmente. Assim, ele guia um carro muito mais... Assim, o estilo de pilotagem dele, ele força muito menos nas entradas de curva, ele para muito mais o carro e acelera muito antes. Então, assim, eu ganho dois décimos em entradas de curva dele, porque eu entro muito forte, eu espero um pouco para o acelerador, só que eu perco um décimo e meio na saída. Então, digamos que eu ganho meio décimo, entendeu? Olhando a telemetria é uma loucura, porque você vê aqui e fala, mano, um dos dois é realmente problemático para estar fazendo desse tipo, só que os dois lados funcionam muito bem. Agora, isso é tudo um modo de adaptação, porque, por exemplo, teve um momento do teste que o meu carro estava muito traseiro, muito, muito traseiro mesmo, e a gente estava com o mesmo setup, eu e ele. E, assim, ele com o estilo de pilotagem dele, que é uma pilotagem muito mais calma, entrada de curva não tão agressiva, ele conseguia guiar um carro muito mais traseiro, porque ele não abusava tanto da força lateral e tudo que compõe um carro e um setup naquele momento. Então, naquele momento, eu sofri um pouco de dificuldade, eu levei um décimo dele, por exemplo, naquele momento, durante a pista toda, só que é muito positivo isso, porque dá para a gente ver, por exemplo, no ano que vem eu estou em uma corrida com o carro nessa condição, que eu consigo fazer um self-análise, entendeu? E falar, pô, nesse momento eu tenho que realmente guiar algo oposto do que eu estou acostumado, porque é isso que eu preciso nesse momento. E muitas vezes as pessoas, assim, a gente não acha que tem tanto para... tem tanta margem de melhorar, em que a gente fala, pô, estou no limite do que eu consigo fazer com esse carro. Realmente, pode ser que você esteja perto, mas nunca ao 100%, entendeu? Porque eu achava isso nesse teste, e eu via a telemetra e falei, cara, é impossível fazer desse jeito que ele está fazendo. Só que eu fui trabalhando com a equipe que eu fizesse esse tipo de teste, e eu melhorei muito, entendeu? Então, é algo que a gente aprende a cada saída. E era um menino Hulk, entendeu? É o primeiro ano dele na categoria, então dá sempre para aprender. Não importa se o cara é Hulk ou o oitavo ano na categoria. É muito legal ter esse tipo de comparação. Que bom, Gabriel, que bom. Então, Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui, e vou querer um compromisso seu. Assim que você tiver uma decisão, claro, aí você tem que respeitar os prazos da equipe, mas assim que for liberado, você volta aqui para a gente dizer para o nosso público, que te acompanha aí, que tem te acompanhado nesses dois anos, que a gente está aqui fazendo esse acompanhamento, da Fórmula 4 italiana, da Fórmula Regional, você vem nos dizer qual vai ser a sua opção, tá bom? Tá bom, Lito. Obrigado de novo pelo convite. Valeu, pessoal, por acompanhar. Vamos continuar torcendo, que ano que vem vai ser um ano muito positivo.